O dinossauro podia pesar até 20 toneladas e medir 15 metros de comprimento. O animal, que viveu há 95 milhões de anos, se alimentava de peixes. Ossos de partes do crânio, da coluna vertebral, da pélvis e das extremidades foram encontrados ao longo de vários anos numa zona de sedimentos de água doce no Saara. O primeiro esqueleto foi achado no Egito por um paleontólogo alemão, mas acabou destruído na Segunda Guerra Mundial. Tivemos de esperar 100 anos até que um caçador de fósseis encontrasse um novo esqueleto parcial no sudeste do Marrocos. O espinossauro supera com folga o tamanho do famoso tiranossauro Rex, que viveu na América do Norte alguns milhões de anos mais tarde. Ele é o maior dinossauro predador encontrado até o momento. Os especialistas acreditam que o animal passava parte do tempo na água, o que faz dele o primeiro dinossauro conhecido capaz de nadar.